Está no WhatsApp? O que é que você está fazendo aqui? Com o que você está falando? Estou no Instagram. Estou no Instagram? Estou, estou. Estou dando uma frunçada aqui. 305 mil seguidores? É. É mesmo? Faz uma foto comigo e fala assim, sigam o Fernando Sampaio Oficial. Vou querer, gente. Você acha o quê? Surpresa boa. É do R7? É do R7. Sigam o Fernando Sampaio Oficial. Olha que legal! É verdade que homem não chora? Na verdade, homem chora, né? É só aquela desculpa, aquela desculpa, né? Porque o homem é sempre tirado a machão, a valentão, não quer admitir que está sofrendo. E aí a gente veio com essa situação aí para dar uma disfarçada no fraquejo do homem. Mas o homem chora, sim. Você está para entrar no palco, está cheio de gente ali no camarim, como sempre fica. E você abre a sua conta ali, sua conta bancária, e está no vermelho. Chora ou não chora? Caraca! Estou tranquilo, porque a conta já está assim, né? Como é que você adivinhou? Gente, vamos contratar aqui e fazer shows? Aqui, ó, meu amigo Pablo está pensando em fazer shows. Estou precisando de fazer shows, né? É isso, minha gente. Vamos fazer shows no Brasil e pelo mundo. Vamos, vamos que vamos. Vamos de sofrência. Vamos bumbar aí. Você está andando numa via muito deserta, chovendo, e fura o pneu. Chora ou não chora? Nem que seja de raiva. Se eu estiver sozinho, eu choro, de raiva dá. Choro, choro sim. E mistura com a chuva. É bem dramático isso, né? Aí dá para fazer um filme até, né? É bem dramático mesmo. Você pode fazer um clipe disso, você andando na rua assim... Uma ideia boa, né? Não é? É, boa ideia. E está chovendo, aí você chora e mistura com a lágrima, a chuva... Criativo, você é bem criativo. É porque eu estou querendo ser diretor aqui na Record. Filme de drama ou no cinema? Chora ou não chora? Filme de drama. Eu choro com filme sim, às vezes. Paixão de Cristo, você chorou? Mesmo sem querer, vem lágrimas nos olhos. E ultimamente eu estou muito sensível a assistir no filme. Caramba! Enxuga aqui assim, rapidinho, a lágrima ou deixa ela rolar um pouco e... Não, é porque já começou ela a cremejar os olhos, já estou... Já está secando ali para ninguém ver. Já estou secando, é. Uma porrada nas partes baixas. Chora ou não chora? Ave Maria, desesperadamente. Não tem jeito de não chorar. Chora, né? Choro. E como choro? Desesperadamente. Desesperadamente. A última eu vou perguntar, mas vai ser bem óbvia, porque você acabou de falar sobre a sua paixão pela família. Morre algum amigo seu? Chora ou não chora? Choro. É? Choro. Por amigos? Choro, choro. Qual o nome de um amigo assim? Não traz mal pressagem não, mas... Caramba, você não está pressando a morte dele não, Bravador? Olha! Caramba! Posso falar três? Pode, quer matar logo o três. Porque são os três que eu gosto, então eu vou matar logo os três. Se eu vou matar um, vamos ficar com o suílio porque eu matei o outro. O povo tem esse tipo até de morrer, né? Até de morrer. Porra, você falou lá que choraria por tal pessoa. Então eu vou deixar os três já mortos. Vai. Vamos, Carlito, Jorge e o Ed. Carlito. Jorge. Jorge e o Ed. Ó, já sabe que no dia que vocês morrerem, ó aqui ó, vai chorar. Eu vou chorar, já fica sabendo que eu já vou chorar, tá? Agora, não disfarça não, você já publicou a minha foto? Eu vou publicar já, Carlito. Espera aí, Bruninho, só enquanto ele está aqui publicando aí, porque eu tenho que testificar. Cadê? Olha, a foto ficou legal, né? Ficou muito boa. Ficou muito boa. Eu pego ele surpreendo. E eu vou seguir você, porque se você apagar depois eu vou cobrar, tá? Olha, eu estou no Instagram do Pablo! Ah, chupa! A sociedade alternativa! Chupa! Aqui, eu vou agora comer um sushi. Bora, desliga isso, Bruno. Bruno, não para.